Seu filho fica há muito tempo no celular, navegando pelas redes sociais? O Instagram anunciou que vai emitir avisos noturnos para adolescentes fecharem o aplicativo. Vamos ver aí na reportagem. Pietra tem 13 anos e é influenciadora digital desde os quatro. Sua rotina é compartilhada com mais de 59 mil seguidores. A adolescente passa cerca de cinco horas na internet por dia. Tudo sob supervisão da mãe. Eu tenho acesso a todas as redes da minha filha, então para ela entrar no Instagram dela, em qualquer rede social, pelo celular dela, eu tenho uma notificação no meu celular. Então eu sei o tempo que ela está usando, eu sei o que ela está fazendo, porque eu tenho ele logado aqui. Então se ela conversar com alguém, se ela receber mensagem de alguém que ela não conhece, eu tenho acesso de tudo aqui. Pietra utiliza as redes durante o dia e também à noite. Eu uso o meu celular para dar boa noite para os meus seguidores e aí depois eu fico mexendo um pouco, fico vendo televisão, mas às vezes, quando eu não estou pegando no sono, eu coloco algum vídeo para assistir e durmo. Aí às vezes o celular me atrapalha, me dá uma dor de cabeça, eu não consigo dormir, tenho que tomar remédio. E às vezes nenhum dos dois. Meu pai logo fala, deixa o celular na sala e vai dormir. Ela tem que dormir até 10 horas. Nas férias está um pouquinho liberado, bem relaxado, não vou mentir. Mas no ano leitivo mesmo, de segunda a sexta, 10 horas, ela já está na cama. Ao entrar no mundo digital, a gente passa horas navegando e nem percebe, né? Imagina quando falamos de adolescentes. Para tentar diminuir o uso das telas, pelo menos durante a noite, o Instagram começou a emitir um alerta para jovens entre 13 e 17 anos. A cada 10 minutos, assistindo a um vídeo do Reels ou trocando mensagem por direct, um aviso aparece na tela do celular. A mensagem do aplicativo funciona apenas como sugestão. Se quiser, o jovem pode ignorar e continuar usando a rede social. A utilização excessiva da internet pelos adolescentes preocupa especialistas, já que o cérebro, nesta fase, ainda está em desenvolvimento. O uso excessivo, ele acaba criando uma coisa, principalmente à noite, de, via tela azul e aquilo que a gente já conhece, de diminuir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o jovem que já tem um sono diferente do sono dos adultos, ele fica mais suscetível a ter diminuição da produção de melatonina, diminuição do sono, alteração dos horários para dormir e acordar. E isso, de certa forma, também pode trazer prejuízo para o cérebro, na medida em que não permite um desenvolvimento completo, íntegro. Às vezes, a gente não tem muita consciência do quanto que a gente está usando e trazendo aquela coisa para a nossa vida. A gente, às vezes, não tem consciência. Às vezes, o tempo vai passando mesmo e a gente acha, ah, eu estou tão pouco tempo no celular, vou usar mais um pouco, vou ver outro vídeo. Daqui a meia horinha, eu deixo meu celular de canto. E nunca deixa, acaba ficando o dia inteiro usando o celular. E realmente é uma coisa que prejudica.